E ela já senta na pica que fita E eu sinto a presa tão fana bonita Eu sou da veta santista, eu puta santinha Na cama é perto de sua linha Eu sou igual tal e fala que tu quer fã Tô dando vários golpes tipo Jack e Sean Não se apaixona que...